Pinóquio, não conte mentira ou seu nariz cresce. É verdade que Muriçoca sobe que é o bicho, e poda FH Scania? Deixa eu ver. Sim, sim. Motorista de Muriçoca, ele poda e ainda chama na seta e vai embora, isso com 20 mil quilos no lombo. Larga a mão de ser mentiroso. Olha aí seu nariz crescendo. Aonde aquela Muriçoca do alemão capixaba poda ninguém com 20 mil quilos. Pois agora vou falar só verdade. O Abemael não foi feito na marreta. Fica aí contando mentira pra ver uma coisa. Vai ficar com 10 quilômetros de nariz. E se eu falar que motorista de Muriçoca são tudo asilado, leva a estepe de bitrem, mete a jiboia no tanque do posto, e tem que entregar a porra da Muriçoca pra Gerdau. E rouba os talheres do self-serve. Agora sim você está contando verdade. Vá pra escola, estude, nem olha pra porra de Muriçoca que aquilo não tem futuro. Vou lhe dar uns QSJ, nunca olhe pra mula, pra não dar desgosto pra sua família. Ou vai ficar feito tonto pra estrada. E aí